Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, reflexões diárias para que você possa usufruir desses novos conhecimentos da ciência moderna. E lembrando que estamos aí em setembro com o nosso segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais e você é o nosso convidado, o nosso convidado a participar dessa bela jornada de autocura, de autotransformação, ok? Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, hoje é mais um dia que podemos dar novos comandos saudáveis para nossas células e ativar uma genética de saúde e poder pessoal. Exercite dizer, eu me amo, eu sou grato, eu mereço ser feliz, eu confio que tudo que acontece me leva a evoluir como ser humano. Eu sou uma pessoa fantástica. Gente, muitas dessas afirmações, algumas pessoas que não tinham conhecimento disso, científico, o que está por trás disso, acreditavam que isso era mera fantasia, ou seja, que isso não faz diferença alguma. E na verdade o que nós sabemos hoje pelos conhecimentos da neurociência é que toda vez que você orienta de maneira confiante o seu pensamento, a sua intenção aliada a uma emoção elevada, você altera a química do seu corpo. Não só você altera a química do seu corpo, como você fortalece um circuito nervoso, ou seja, as células nervosas que geram essa memória, elas vão se fortalecendo, criando novas redes neurais. E aí você vai criando uma química, uma nova química do seu corpo que vai fortalecendo o seu sistema imunológico, que fortalece o seu sistema endócrino, que fortalece o seu sistema nervoso e que contribui também para despertar em você uma genética de saúde, uma genética de bem-estar, uma genética de paz interior. Então os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, as endorfinas que estão associadas ao bem-estar, a felicidade, entendeu? Então isso, você vai ficar com o seu corpo inundado quando você orienta a sua mente para pensar de uma maneira positiva e sentir-se de maneira positiva também. Então isso é real, isso realmente altera o seu padrão energético e faz com que você atraia para você um ambiente, um ambiente saudável, um ambiente onde você vai despertar a inteligência natural de autocura do seu corpo, tá bom? Então tente agradecer, tente dar comandos confiantes, elevados para você todos os dias e depois você me conta sobre como essa experiência interferiu na sua saúde, no seu bem-estar e no seu humor, porque sobretudo a gente afeta quando a gente se foca em coisas positivas e convida essas coisas positivas a se manifestar na nossa vida, a gente altera também o nosso humor, a gente altera a nossa autoconfiança, a nossa autoestima e isso certamente faz uma diferença em todas as áreas da sua vida. Ok? Se gostou, deixa aí a sua curtida e também assine o nosso canal, compartilhe aí esse canal se você está gostando, deixe o seu comentário e lembre-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Laí Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que tem novidades especiais para contar para vocês e certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.